Alô moçada do rock, tudo bom? Mais um vídeo do seu JP Rock, o seu canal do rock. Hoje um vídeo legal, vamos bater um papo, certo? Vamos trocar umas ideias com vocês aqui, ver o que vocês acham, se concordam ou não, tá bom? E falar muito e muito bem dos principais anos da música mundial, anos 70 e 80. Décadas de 70 e de 80, certo? Vamos começar falando o seguinte, você, você participou dessas décadas? Você tem mais aí de 50 anos de idade? O que é que o pessoal acima de 50 é que participou mais vivamente disso, né? Teve aí a infância, a juventude, né? Até uma fase adulta nessa etapa da vida aí dos anos 70 e 80. Bom, por que, né gente? Porque anos 70 e 80, na minha opinião, eu acho que não é de muitos, foi as melhores décadas da música do mundo. No mundo, não é só aqui no Brasil, não. Eu nasci em 64, então eu participei legal, eu sou feliz por ter participado dessas duas décadas, de 70 e 80, gente. Eu acho que quem participou tem muita alegria, não só na música, como em tudo, cara, na infância, nas brincadeiras, em escola, em tudo. Pra mim, os anos 70 e 80 são diferenciados, cara, certo? Hoje em dia as crianças, você vê aí, muito focada nessas coisas tecnológicas, né? Agradeço muito a tecnologia, né? Por ter isso aí que eu tô passando pra vocês hoje, né? Que antigamente não tinha, nem celular, não tinha nada. Só que isso atrapalhou um pouco a infância, eu acho. Eu tenho um nindinho, um menininho de 5 anos, e eu vejo nele, né? Ele brinca assim e tal, brinca em rua ainda, brinca de carrinho, mas ele foca muito no celular ali, principalmente o YouTube, né? O YouTube segura muito aí as crianças, muita coisa, né? Isso aí tem as benfeitorias e os maus, né? As duas coisas, né? Uma coisa boa é que ele aprende muita coisa, cara. Hoje em dia, uma criança aí de 3 anos, eu vejo que no dia 3 anos, eu sabia contar até 10, eu sabia várias letras, cores, carros, tudo, porque ele é muito fã, por causa dessa internet, certo? Desse aí, do YouTube, esses outros sites aí, que ensinam muito, né? Mas em contrapartida, a criança fica muito presa naquilo ali, né? É isso aí. Já nos anos 70 e 80, eu saí um pouquinho aí da música, mas tudo bem. Nos anos 70 e 80, não, cara. Nos anos 70 e 80, a gente brincava mais, era no quintal, na rua, era daquelas brincadeiras infantis sensacionais, tinha as épocas de tudo durante o ano, vocês sabem disso. Hoje em dia, praticamente, não existe mais. E com a música, é aqui que eu queria chegar. Aconteceu o mesmo, certo? Nos anos aí, meados de 60 pra cá, né? Até início dos anos 90, eu acho que o que foi feito de melhor em termos de música, foi feito até aí. Vocês podem ver, as bandas que vocês gostam, as bandas que vocês admiram, as megas bandas, as bandas clássicas, os rocões, tudo praticamente foi criado aí, nesse intervalo, meados de 60 aí, até o início dos anos 90. Com o principal entre 70 e 80. Certo? Entre o ano de 1970 e o ano de 1990. 20 anos. Eu acredito que nesses 20 anos, é o que eu penso, e eu acho que muita gente concorda comigo, foram feitos que há de melhor em música no mundo, cara. Aquela frase, né? Hoje, nada se cria, tudo se copia. É, de certa forma, vale. Vale, sim. Eu discordo com algumas bandas, né, que surgiram aí nos anos 90 e até agora, e que surpreendem. Hoje eu não vou citar nome de banda nenhuma, nada, nada. Mas tem bandas aí que, né, poucas, mas... surgiram aí depois dessa fase aí, 70, 80. E surgiu o que de novo, assim, que criaram? Criaram o rock mais forte, né, mais metal. Tipo aí o thrash metal, essas coisas aí, se destacou mais, né? O power metal, principalmente. O ritmo power metal. Praticamente não existia muito naquela época, né? Aí hoje em dia, tem muitas bandas boas de power metal aí, né? E algumas aí foram criadas após os anos 90 aí, tá bom? Mas, eu acho que é por aí. Não sei se vocês vão concordar. Principalmente a garotada mais nova, né? E eu vou mandar um recadão agora, é para a garotada mais nova, gente. E para os pais, como eu, como você, que tem mais de 50 anos, tenta desde pequenininho, cara, dar o caminho para o seu filhinho, entendeu? O meu filho, por exemplo, já ama rock, cara, com 5 anos de idade. Ele já faz o chifrinho do rock ali, ele gosta, e olha, rapaz, o bicho gosta de rock metal. É metaleirinho, entendeu? Se você não ajudar, o que vai acontecer? Lá na rua ele vai aprender o quê, meu filho? Eu não gosto nem de falar, porque isso aí surgiu de uma zé para cá, é tipo uma virola, é tipo uma doença. É o tal do funk, cara. Bom, para começar, para mim aquilo não é música, eu não vou ficar falando mal aqui, que nem o YouTube permite muito isso. Mas, cara, sou contra, não gosto, não traz nada de benefício, apenas malefícios, certo? É o tal do funk. E o sertanojo, sertanojo, não é sertanejo não, universitário. Hoje em dia, os jovens estão bem mais focados nisso, então deixando aí a coisa boa para lá. Um bom rock. Se não gostar do rock, uma MPB, cara, muita coisa boa de MPB, tá bom? Músicas clássicas. Na minha época, em 70, 80, o pessoal focava mais nisso. Tinha os brega, mas os brega era uma coisa mais inocente, né, cara? Não é esse tal de funk, não, bicho. O amor de Deus. Aquilo não toca um instrumento, é tudo eletrônico. É uma mercadoria, o cara não tem voz. Qualquer um canta aquela porcaria lá. Desculpa aí a palavra. E... As letras... Não vou nem falar, né? Não precisa, né, gente? Não precisa. Portanto, cara, se você quiser o seu filho em um caminho legal, incentiva desde pequenininho. Você, roqueiro. Você, roqueira. Né? Vai colocando para ele. Meu filho todo dia fala, pai, vamos ouvir rock? Pô, para mim, cara. Tá vendo isso tudo aqui, ó? É dele. Vai ser para ele. Ele vai continuar o rock, vai continuar a boa música no mundo. Entendeu? É isso. É isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Não deixem. Principalmente as meninas. As meninas gostam muito de funk, cara. Elas vêm na televisão e tal. E de ser tanoujo, cara. Esses caras que também não têm voz nenhuma. Aqueles caras com a barba mal feita ali, parece que pintou a cara de preto. E, rapaz, nojento, tá? As letras também, terríveis. Não tem rima. Não tem música. Entendeu? Tudo igual. Então, a gente tem que dar a força para o rock, certo? Uma força para o rock and roll. Comece na sua casa com seus filhos. Beleza? Aí, você não vai passar muita raiva. Já passou o meninão lá, ouvindo um funkão dentro da sua casa, cara. Bom, vou falar para você. Eu não permito, bicho. Eu pego o trem e jogo fora. Aqui em casa, não. Não. Sertanejo. Beleja. Aquele sertanejão, raiz. Tonique e tinoco. Eu não falei que não ia falar em nomes hoje, mas só para dar um exemplo aí. Coisas bem antigas, cara. Que falavam de roça, dessas coisas. Não essa dorsada de cotovelo, desse sertanejo. Sertanejo universitário. Que universitário, minha gente. Pô, na minha época de universidade, cara, os universitários eram os pessoal que mais entendiam de música, cara. A rebeldia universitária, o rock, o MPB, entendeu? Agora vem falar sem palavras, cara. Sem palavras. Não gosto, falo mal mesmo, entendeu? Doa quem doer, tá? Eu defendo o rock and roll. Estou aqui para isso, entendeu? E os anos 70 e 80 foram exemplos para o mundo inteiro, cara. De todos os estilos de rock. De todos, tá bom? Se vocês for reparar, anos 70, anos 80, as melhores bandas, os melhores cantores, cantoras foram dessa época. Tá bom? Eu espero que tenham, assim, concordado com alguma coisa que eu falei. isso que eu falei muita besteira, mas é o que eu penso, né? Não é só pela minha idade, eu gostaria que a juventude, que a rapaziada aí que tá me ouvindo, prosseguisse com isso, cara. Tocar uma guitarra, uma bateria ali, um teclado, um baixo, qualquer instrumento, cara, eu acho legal. Meu filho já tem uma guitarra, tem um cu, tem um distorcedor, tem tudo aqui. E ele vai aprender, se Deus quiser, vai ser um rockerin, já é de ouvido, de ouvir, mas vai tocar, vai tocar bem. Tá bom? Incentive seu filho. Não deixa ele cair nesse negócio aí de funk e sertanojo. Seu filho e sua filha. Tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, e esse foi o papo. Espero que serviu aí pra vocês. Rock and roll, só rock, gente! Valeu! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.